O nome da música é Minha Ilha, sucesso Roger Rocha Será que é o momento certo de me entregar de novo? Ou eu vou ser só mais a peça pro seu jogo? Toma cuidado comigo Não sei se eu tô preparado pra correr o risco Quero acreditar que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar a minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar que depois de tantas tentativas Que me afogarei amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa Por favor, não seja outra tentativa E pra cantar comigo Jana Inalve Toma cuidado comigo Não sei se eu tô preparada pra correr o risco Quero acreditar que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar a minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar que depois de tantas tentativas De me afogar em amores comuns De me afogar em amores comuns Você se torne minha ilha Quero acreditar que você não vai ser mais uma pessoa Que vai bagunçar a minha vida que já nem anda tão boa Quero acreditar que depois de tantas tentativas De me afogar em amores comuns Você se torne minha ilha Por favor, não seja outra tentativa Por favor, não seja outra tentativa